Depois de três anos fechado o Cine Belas Artes mudou de nome, agora ele chama Caixa Belas Artes, mudou de roupa e está prontinho para a grande reinauguração que acontece neste sábado às 15h30 da tarde, aqui onde era o antigo Cine Belas Artes. Bom, faltando pouco mais de 24 horas para a grande reestreia, está um corre-corre danado aqui de técnicos, funcionários, arquitetos, serras elétricas, furadeiras, pintores, dando os últimos retoques e detalhes para a grande festa que vai acontecer aqui neste sábado. O Cine Belas Artes fica aqui na Rua da Consolação, no número 2423, bem pertinho da Avenida Paulista. Amanhã, a partir deste horário às 13h30, a Rua da Consolação será completamente fechada, exatamente, porque teremos uma grande inauguração. Os convidados que vierem aqui serão recepcionados por uma banda, os Mustaches e os Apaches. Haverá o corte da fita e também tapete vermelho, tudo o que uma grande festa do cinema merece para que amanhã seja reinaugurado. São seis salas ao todo. Amanhã estarão funcionando três salas, número 2, número 3 e número 4. Aqui atrás, os cartazes anunciam quais serão os filmes que teremos amanhã. Quanto mais quente, melhor, Filha Distante, Queimada, entre outros. Lembrando que a entrada amanhã é R$ 5,00, a meia entrada para quem for morador de São Paulo. Depois, nos outros dias, segue o valor normal, que é de R$ 20,00. O Caixa Belas Artes, novo nome agora do antigo Cine Belas Artes, fica aqui na Rua da Consolação, no número 2423. E quem quiser chegar aqui, é só vir de metrô. Um transporte muito mais facilitado, mais econômico, que fica do lado e descer aqui na linha amarela na estação da Avenida Paulista. Bom, o espaço passou por uma grande reforma. Mudou tudo, desde os fios elétricos até as tomadas. A reinauguração serão entregues em três salas e seis, logo depois, a mais ou menos um prazo de 15 dias, duas semanas. Quem está com saudades do Noitão ou do Cine Clube, como eram falados antes, os dois projetos de muito sucesso da casa, pode ficar tranquilo, porque eles estarão de volta. No hall de entrada, quando as pessoas começarem a entrar aqui no Caixa Belas Artes, elas vão poder se deparar com um mural que se chama Belas Artes, meu amor. Reúne um apanhado de imagens que homenageia a luta de vários paulistanos de volta do cinema. Bom, lembrando, amanhã tem reinauguração, São Paulo está em festa com a reestreia do Caixa Belas Artes. Eu volto a qualquer momento na programação com mais informações daqui. Silvia Garcia, do Caixa Belas Artes, para a TV Alesb. Silvia Garcia, do Caixa Belas Artes, para a TV Alesb. Silvia Garcia, do Caixa Belas Artes. Obrigado.